Hoje eu trouxe uma atividade muito legal para fazer com toda a família e não tem restrição de idade. Essa atividade vai trabalhar o raciocínio lógico de todo mundo que está envolvido. E ela é bem simples. Vocês vão precisar de 16 palitos de fósforo ou palito de picolé. E com esses 16 palitos, vocês irão montar uma estrutura como essa aqui da imagem. Com 16 palitos, vocês vão formar 5 quadrados como aparece aqui na imagem. E o desafio é bem simples. Movendo 2 palitos, vocês não podem retirar os palitos, só podem mover os palitos. Vocês vão transformar os 5 quadrados em apenas 4 quadrados. Esse é o momento que vocês pausam o vídeo e vão fazer o desafio. Assim que vocês, depois que vocês tentarem algumas vezes e conseguirem achar uma solução, voltem aqui no vídeo para ver a resposta. Então, a resposta ficou como a minha. Vocês viram ali que foram movidos 2 palitos, eles aparecem enfraquecidos. E o lugar que eles foram, para onde eles foram, aparece o palitinho em vermelho. Então, essa é a solução do desafio. Até a próxima!